REFERÊNÇA DIRETA É uma referência direta à própria Terra e os ciclos de vida e de morte dela. É, quase elementos, né? É, quase elementos, pedras... Essas coisas básicas. Então vem tudo daí. O que acontece é que o ocultismo vai vir com uma carga católica, uma influência de leve, né, que eles pegam do Oriente, e vão tentar explicar isso pelos seus meios. A primeira obra, extremamente relevante, para quem quer algo sobre vampiros e ocultismo, são os Flying Hole, volume 5, da Ordem Hermética do Homem Ser Dourado, ou da Golden Dawn. Eu tenho esse arquivo em inglês, tenho ele traduzido, e ele apresenta como acontecia essa questão do sonho lúcido, do vampiro, da tomada de energia. Ele acaba servindo de base para o coronel Oldscott da teosofia e outros autores que vão vir depois pegar em sequência nisso. Então é ali que vai surgir. A comunidade vampírica internacional se organiza 50 anos depois disso, no século XX, por volta da década de 60, 70, mais ou menos 70, com mais força, depois da Revolução Sexual. Mas aí, para tentar apontar como foi essa transição... É uma longa história. Leia Mistérios Vampíricos, a arte do vampiro dos contemporâneos, se você achar em algum sebo, se você achar em algum lugar. Se você não acha Mistérios Vampíricos, tem uma outra obra, pode, pode lhe ser útil, pode lhe fornecer informações, está à venda lá no redevamp.com, que é o álbum Despertar Vamp. Assim, assim vocês veem. É um álbum ilustrado, belíssimo, mostra aqui para a galera também. E aqui a gente conta um pouco, a gente conta um pouco mais aprofundado, isso que eu dei aqui uma... Eu expliquei de maneira impassante para vocês. E a gente também conta como essa comunidade vampírica se desenvolve no Brasil ao longo dos últimos praticamente 16 anos, né? Ao redor da Rede Vamp, que não é apenas um portal, é uma comunidade, né? Tem uma super coxinha aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto